Mulher Virtuosa O coração é totalmente do Senhor E a sua vida é exemplo de amor e de perdão Mulher Virtuosa, quem se tornará? Cristo espera uma resposta Será que quiser servir a Deus de coração? Instrumento vivo, dedicado inteiramente ao seu querer Mulher de Deus, eu quero ser E só pra Ele aqui viver Mulherei no seu amor Seguirei ao meu Senhor Sempre junto a Ele eu estarei Mulher de Deus, eu quero ser Mulher vituosa, eu serei Mulher vituosa, eu serei Mulher vituosa, eu serei Mulher virtuosa eu serei Mulher virtuosa eu serei